Olá Marilene, hoje eu vou mostrar os melhores comentários do meu canal Atagora. Estava a parar, o próximo, o próximo que é francês. Estava a gozar, eu sou português. Sou português, caralho. Caralho. O primeiro comentário diz, Jé Jé está mal escrito. Não via tanta coisa errada em quatro palavras desde que quando disseram o window é honesto. O próximo comentário diz, Este programa da CMTV é uma vergonha, já chega. Aqui temos um rapaz que comentou, Um. Uau, que criativo. Depois houve até várias pessoas que decidiram responder com classe. E quando digo várias, são mesmo várias. É muitos. E não são poucos. Não é? Bastante. E para terminar temos aqui um sujeito que diz, Os dois juntos não dá um, Era mandá-los para as obras. Não digo que esteja errado, Mas está tão bem escrito como uma música do David Carreira. É tudo maltinha. Não precisam de deixar like nem nessas porras todas. Só precisam de comentar para ver se tenho mais material para um novo vídeo. Pergunta extra. Blá blá blá. Pardais ao ninho. O que raio é este canal? Irineu? Você não sabe nem eu. Tchau, Laura.